Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz É assim, só ilusão, a sina de quem ama e se entrega a paixão Destinos que se atraem pra desencontrar, segredos que se escondem pra tudo acabar Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Foi assim, desilusão, a tua indiferença, calor, a paixão E os sonhos se perderam, não pude evitar Desejos se renderam pra nunca te amar Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Eu vou desafiar seu coração, você vai me procurar, não volto, não, não Vou te desafiar, provocação, não quero mais te amar Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Você desperdiçou o amor, partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou, fugiu com a minha paz Amair C.B. O Moral de Lagoa do Félix Amair C.B. O Moral de Lagoa do Félix Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura né, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice né, mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Amair C.B. O Moral de Lagoa do Félix Amair C.B. O Moral de Lagoa do Félix Loucura né, mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice né, mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração me fala, como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Quem mandou você roubar o brilho do sol E guardar dentro do olhar A esse cabelo em forma de caracol Que eu quero me embaraçar De hoje em diante os seus lábios de mel Só eu quem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Que eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Eu juro não, é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo Acho que o mundo até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Eu juro não, é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descubri que valeu te esperar E naquele segundo E naquele segundo acho que o mundo Até parou pra suspirar Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Quando você chegou eu perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou em cheio esse tal cupido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Te procurei até que me achei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando já faz tempo tipo assim A vida inteira Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Raquearam-me Raquearam-me Dizendo ainda eu te amo Alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me Raquearam-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Raquearam-me 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 Dizendo ainda eu te amo Raquearam-me É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Raquearam-me 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 Dizendo ainda eu te amo Te amo Te amo É alguém que sabe que eu te perdi Raquearam-me 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 Vamos cantar isso com a gente Vem Eu não vou saber viver sem ti O mundo não tem razão pra mim Não me fale adeus Não me fale adeus Não vou ouvir Não vou aceitar o fim Não me complica Não faz assim Também não vai ser Também não vai ser Fácil Pra mim Ensaiei tanto Pra vir aqui Infelizmente é O fim Me diz Me diz aonde foi Que eu errei Eu já sei Tem outro alguém Tentando atrapalhar Nosso amor Calma Calma Senta não Tem ninguém Não, não É pior Tente entender Eu não amo mais você Para por favor Não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Eu vou chorar Fazer o que? Vou lutar Lutar pra quê? Acabou Não acabou Não, não Acabou sim Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei Tem outro alguém Tentando atrapalhar Nosso amor Calma Senta não Tem ninguém Não, não É pior Tente entender Eu não amo mais você Para por favor Não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Eu vou chorar Eu vou chorar Fazer o que? Vou lutar 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 pra quê? Acabou Acabou Não acabou Não, não Acabou Acabou Não acabou Não, não Acabou Acabou Eu não vou saber Viver Sentir Duas caixas de cerveja, cheias debaixo da mesa E um coração vazio, pra morrer de amor falta um fio Não tem como esquecer, final 0144 Se eu ligar sei que vai dar errado outra vez Vou enganando a dor a cada gole, só enricando o dono do bar E o sentimento que só me persegue, virou parceiro das 300ml Quando a saudade tá na cara e o coração desabedece Aja long neck, aja long neck Quando eu ligo ela atende e fala ver se me esquece Aja long neck, aja long neck Quando a saudade tá na cara e o coração desabedece Aja long neck, aja long neck Quando eu ligo ela atende e fala ver se me esquece Aja long neck, aja long neck Vou enganando a dor a cada gole, só enricando o dono do bar E o sentimento que só me persegue E o sentimento que só me persegue, virou parceiro das 300ml Aja long neck, aja long neck Quando a saudade tá na cara e o coração desabedece Aja long neck, aja long neck Quando eu ligo ela atende e fala ver se me esquece Aja long neck, aja long neck Aja long neck Aja long neck Comissão de 30% Comissão de 40%, pra ver se ouvindo ligeiro Eu sem teto pedi E se nesse momento eu doava Pra não ter que pisar nesse chão que ela pisava Eu não posso mais viver onde fizemos planos Pra facilitar, tô dividindo em trezentos anos Vem dizer essa casa, não fico mais um dia Nessa cama fria que a gente se amava Vem dizer essa casa, com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou a nossa cara Nos uniu de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Nos uniu de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto A 5 News.net Eu não posso mais viver onde fizemos prontos Pra facilitar, tô dividindo em trezentos anos Vem dizer essa casa, não fico mais um dia Nessa cama fria que a gente se amava Vem dizer essa casa, com tudo que era dela Com o quarto que a gente deixou a nossa cara Nos uniu de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso uniu de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso uniu de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto O nosso uniu de amor e afeto Agora é apenas quatro paredes e um teto Você já conhece todos os defeitos dele Nem por isso que você lavou pra ficar comigo Tá mais que provado que não vai dar certo com ele Outra vez você vai sair no prejuízo Mas eu te entendo bem, sei que você tem medo De apostar no novo e assumir nosso desejo Não posso interferir na sua decisão Mas de nós dois eu não abro mão Quer ficar com ele? Fica! Mas fiquei sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Fica! Mas fiquei sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Fica! Mas fiquei sabendo que você é seu caso pro resto da vida Mas eu te entendo bem, sei que você tem medo De apostar num novo e assumir nosso desejo Não posso interferir na sua decisão Mas de nós dois eu não abro mão Quer ficar com ele? Fica! Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Fica! Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Fica! Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele, fica Mas fiquei sabendo que fosse o seu caso pro resto da vida Tô esperando você me notar, frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção, tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer, tô passando pertinho de você Vai que rola um tropeço no pé, uma desculpa, um muito prazer E aí, eu puxo um papo e te ofereço uma bebida É que eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Tô esperando você me notar Frequentando o mesmo lugar Tô querendo chamar sua atenção, tô pedindo ao destino pra dar uma mão Tô torcendo pra você querer, tô passando pertinho de você Vai que rola um tropeço no pé, uma desculpa, um muito prazer E aí, eu puxo um papo e te ofereço uma bebida É que eu vim aqui pra ser o amor da sua vida Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Você tá precisando de um cara como eu Que borre seu batom com beijos alto nível Esquece aquele ex com quem você sofreu Que só borrou seu rimeu Ao vivo Vida demais, coração Aô, paixão do Ida, menina Ao vivo R&M Gravações Vamos cantar isso com a gente, vem Eu não vou saber Viver Sentir O mundo não tem Razão Pra mim Não me fale a Deus Não vou Ouvir Não vou aceitar O fim Não me complica Não faz Assim Também não vai ser Fácil Pra mim Ensaiei Ensaiei tanto Pra vir aqui Infelizmente Infelizmente É o fim Me diz Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei Eu vou te assustar Eu vou te assustar Pra que Acabou 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 Não, não Acabou Acabou Me diz aonde foi que eu errei Eu já sei Eu já sei Tem outro alguém Tentando atrapalhar Nosso amor Calma Senta Não Tem ninguém Não, não É pior Tente entender Você Eu não amo Eu não amo Mais Você Para Por favor Não vá Eu não quero Te assustar Mas não Dá pra Continuar Sem Você Eu vou Resta por Você Porque Sei Que vai Doer Mas não Dá pra Continuar Com Você Eu vou Estourar Fazer o que Vou Lutar Lutar Pra quê Acabou Não Acabou Não Acabou Sim Não Acabou Não Acabou Acabou Eu não Vou Saber Viver Sentir Acabou Sim Eu não vou saber Acabou sim Não Não Queria acabar desse jeito Senta aqui que eu te explico direito A gente está brigando muito O plano era envelhecer juntos Não dou conta dormir sem teu cheiro Sem você sou arroz e tempero Se tu for embora me leva Sou panda criado e cativeiro Perdido na selva Sem você Deus me livre de perder Você vai se arrepender Quando a saudade bater Mas já que tem que ser assim Separa Mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Mas já que tem que ser assim Separa Mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Não queria acabar desse jeito Senta aqui que eu te explico direito A gente está brigando muito O plano era envelhecer juntos Não dou conta dormir sem teu cheiro Sem você Sou arroz e tempero Se tu for embora me leva Sou panda criado e cativeiro Perdido na selva Sem você Deus me livre de perder Você vai se arrepender Quando a saudade bater Mas já que tem que ser assim Separa Mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Mas já que tem que ser assim Separa Mas vão logo te avisar Que é barra Vai levar as suas coisas Esvaziar o guarda-roupa O coração não vai caber Na mala Na mala Na mala Na mala Oh, paixão! Música do meu parceiro, Amadim Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Do Qtip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a câmera e o travesseiro eu já mandei queimar Desfiz de tudo que um dia pudesse lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo? Que sofra, que chore Que a dor te suforme De saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que anje embriagada com a maquiagem borrata Que dos seus olhos desçam lágrimas com gosto de ressaca Eu apaguei as nossas fotos do meu celular Do Qtip pra você nunca mais me ligar A casa já está à venda, eu vou me mudar Até a câmera e o travesseiro eu já mandei queimar Hoje o teu cheiro impregnado iria me lembrar A melhor parte aqui já tem outra no seu lugar Mulher bandida igual a você Merece um grande castigo Eu sei que mesmo longe vou saber Está pagando o que você fez comigo Sabe o que eu te desejo? Que sofra, que chore Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que anje embriagada com a maquiagem borrata Sabe o que eu te desejo? Que sofra, que chore Que a dor te sufoque Que a dor te sufoque Que de saudade passe a madrugada acordada Sabe o que eu te desejo? Que o seu coração Estremeça de paixão Que anje embriagada com a maquiagem borrata Que dos seus olhos Desçam lágrimas com gosto de ressaca Que dos seus olhos Desçam lágrimas com gosto de ressaca Portal do arrocha.com.br O site oficial do arrocha Minha vida mudou de uma forma Depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo Comendo o pão que o diabo amassou O pior que fui eu que traí Fui eu que perdi a pessoa amada No instante fui fraco demais Perdi a cabeça, fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro Prometeu não deixe abaixo Pra que isso? Desfilar com esse altário bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandone às noites sem sono Pra que isso? E pisar me humilhar me tratar feio do lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse altário bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandone às noites sem sono Pra que isso? E pisar me humilhar me tratar feio do lixo Pra que isso? Pra que isso? Minha vida mudou de uma forma Depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo, comendo O pão que o diabo amassou O pior que foi eu que traí Foi eu que perdi a pessoa amada No instante fui fraco demais Perdi a cabeça, fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro Prometeu não deixe abaixo Pra que isso? Desfilar com esse altário bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandone às noites sem sono Pra que isso? E pisar me humilhar me tratar feio do lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse altário bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo abandone às noites sem sono Pra que isso? E pisar me humilhar me tratar feio do lixo Pra que isso? 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 Mais uma vez ele te feriu É a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo 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 Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Eu vou te defender Eu amo Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Eu amo Nunca mais ele vai te bater Eu vou te defender Eu vou te defender Eu vou te defender Obrigado.